Música 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 Eu tenho umIT para fazer isso na casa, mas eu tenho uma coisa que é assim porque eu... isso me musica pra você. Por favor, você fica eu. Diga para você. Então você olha o que eu fiz. Mas eu acho que... eu não tenho nada mais para você... eu estou fazendo e ver o que você fala que você está dirigindo. Então eu quero dizer que você está dirigindo a gente e não quer a gente. Eu estou aqui. Isso. Não, 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 não. Estou espetando o dedo. Acrescente com as Palis da parte nossa família, e ela vai ampliar os dois pais e mais vai marhar o nosso musical, e vai só ficar�ando o tempo e não deve correr. Há um bom dia? Por isso, quando você se vê, você sabe que um homem ou um homemzinho? Hum, mas não caso da parte assim. Eu falo muito muito mais bonito. Tome să filho. Eu acredito que ela tem que pegar rosto de danos e não deixe corrigir muito fácil, para mim, se si não está a boca, na questão da água, se não etapa, coloca o garoto brilhante, e você coloca o garoto brilhante. Isso é paper, quem miro tá gata? Sim, porque a gente fala que o garoto brilhante, se não tiver nada, tá? Isso é paper? Nós, nós, não temos o garoto brilhante, não temos nada, Mas você vai 57%? Sim, eu tenho que fazer sua tese a posiclo, porque você vai com o corpo, porque eu tenho que fazer essa conta de ela. Comecei, eu tenho que fazer isso. Quando você tem Jesus, eu tinha que fazer isso. Generalmente, você vai me fazer isso aqui. Você vai como você se sente? Sim, você vai me expor. Você vai mehar com o que você vai fazer? Sim, vai! Ele é muito bom! Você é assim! Não sei com o que você está falando. Não, 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 não. Quem falar o bambu? Como famoso! um é que ela não tenha dado cuidado司ário Alcançam e conjuram os filhos 들am tratando muito Damnio Você tem dificuld asympt? Bis ponto em que ele não tenha sua roupa Você talvez tenha aquela vida Mas o que você vai fazer fazer isso Então sou eu que a minha faisait Uma pessoa estranha Eu também sei lá Não, 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 não. eu não sou de quem não sonha, mas não se posso dar a sua conta. Porque eu estava lá. Eu não estou falando dessa equipe, que eu não estou falando. Eu não estou falando de você. Porque eu não estou falando de você. Muchal, eu não quero dizer isso. Se chame em pra quê? Marlenca isle e voltou quando você vê para referencedes. Boa semana! Pensa de Deus, ok ali? Pr cellulize em si? Marlenca é vinha só que tu lhe disse para não saber se sentar nisso... calculus e vamos lá! Não acabou de ver. A gente sai da Рébida que ele não lhe monta pra ter o preço antes. Que garaje mais churchal. Uma coisa que parece deixa aqui. Você inteira. Mas agora, a gente acaba sendo comido. Você tem que roubar o gilho dela. Então ela tem uma cita vir aqui. É essa de ver? E eu não sei. E aí, que garajeis? Que garajeira. Que garajeira. Que ele ganha de muro. Que o garajeira de quem não lhe dá. Que garajeira. Que garajeira? E eu ia dar a feira. Eu veni aqui, ребята. Eu vou falar com certeza! Vejam você o tempo para competitions polo! Você está para soltar o lugar! Vamos fazer isso. Você estáimando para com você! Até quando você está passe! Quem é esse bolovette? Música A minha esposa é de ver o que eu acho. Não vai ter uma esposa para mim. Você não está comendo. A minha esposa está com a mulher. A minha esposa está me fazendo a esposa. A minha esposa está me fazendo. Eu não estou comendo nada. A minha esposa está me fazendo. Você está me fazendo? A minha esposa está me fazendo. O que você está dizendo? Ele está chegando. Caramba... Você não está chegando a minha vida? Você não está chegando? Eu não estou falando. Você está chegando? Eu não estou com certeza. Não. Eu estou falando sobre isso. A minha vida é só para você. Eu não estou falando sobre isso. Mas ele vai falar que ela está a morte. Ele vai falar que ela está a morte. Ele vai falar que ela está a morte. Você é rir, Isabelle, é isso aí. Ele vai falar que ela está a morte. Eu não sei esmeralda. Ele vai falar que ela está a morte. Vamos lá. Você tem que fazer isso na morte. Você tem que pagar você. Então, seu sonido. Claro que você vai falar. A morte. Ou você está a morte. Agora, você mora dehar com você ou não ou não? Deveria o开anário novamente. Eh uma manta... Vi ela já Abraja atrás dele e a sua palavra é Wagner, Ela da borrada em casa. O que você Gott? Ela está vivendo? O cara fazico de mim na vontade, Si você quer耶 que está? Ela já é impossível. Ela não fazia made uma humana. Vou, pôs-nos. Ei, você fica com isso. Você está comendo onde você está? Você está comendo tudo. Não vai ficar com crença. Não vai ficar com crença hum. Crença. Não aceitosa, não me riqueza! Consegue que isso se torna. Isso é para. Ela faz benefício. Uma humilha tristeza. Não tire. Quatro anos em мама Tenha aí, Abdelho. Tanto que seja fechada, não tenho a corraga, não tenho tido. Tê que nasceu! Tem que comer a comida, não tem que iria, não tem que iria para ninguém. Tem que iria embora. Vistar! Tem que iria para a comida e iria para lá. Tenta que iria! Que ela não tem como queiram, não tenia aqui? Eu só quero amar a minha mãe quando eu estou animando A minha mãe que quer cá, porque eu estou animando Eu não sei que você pode me poder derrubar A gente precisa me de mim Você vai de mim? Eu não sei. Você vai ir embora? Você vai pedir a me fazer uma resposta de inglês Vou mandar um e você! Por que não? Não dá por que não! Ele vai! Ele vai para ele! Isso é eleva! Ele vai para ele! Ele vai para ele. Eu não vou para ele. Não, 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 não. Estamos na falta de maldade Sim, vamos lá, mas eu estou com você Você está comendo? Vamos, vamos lá Eu não sou, eu sou uma mulher que não sou eu Você não quer ficar com ela Você não quer mais alface a sua mulher Você quer alguém? Sim, sim Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá eu não me enjejeje é 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 Enquanto nós estamos aqui que o seu poder não se amar. Apenas que eu coloco a neda, Eu não vou ficar amig supondo. Apenas o trabalho de sempre. Apenas o trabalho. Mãe... Eu te lembrei a ela, Como eu estou me honesto. Eu não quero dizer. Você vai ficar um exigente, mas eu'lliço uma coisa prodiga. Nós vamos ver como separei. Vamos ver como separei. Vamos ver aqui. Como é um exigente? Não, 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 não. Não, 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 não. Estou fazendo o que é muito difícil você está fazendo o que você pode fazer? Você pode me fazer o que é muito complicado, mas vou porque é muito difícil. Estou fazendo o que é muito difícil investigar. . 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 Não, 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 não. Fica com ela! Ela é me ameaça, não é a minha mãe. Ela tem isso, mas ela tem que ir embora. Ela tem que ir embora. Ela tem que ir embora. Eu acho que a minha mãe. Ela tem que ir embora. Ela tem que ir embora. Ela tem que ir embora. Como a gente a gente vai elevar o preparamento da faculdade? Não vai? Não vai? Vai indo demais, não vai? Não vai? A gente nãoける mais só no preconceito, watamos do que vocês possam fazer Vagas, eu não vou fazer o que vocês podem fazer. A gente pode fazer o que vocês possam fazer com uma coisa. Não pode fazer o que vocês possam fazer. Não podemos fazer isso? Não, senhor Felipe. Você está lá comigo? Certo. O que você quis dizer? Não é, não é? Você só colocou aqui. O que? Você só colocou aqui. Você fala assim que tem a gente que está fazendo. Você pere ver se pode afetar. Agora eu tenho tempo. Vou aqui para mim. Você deve se fazer de se dar. Eu não tenho tempo de ser realizado. Pessoal, eu não sei. Até voltar lá. Você pode olhar para mim? E aí! O terno que o alimento de Ternico é interessante, todo mundo, turístico, e estes novos, e não esteja pra quemrocarril! O nome dele não entrou no terno, ele é um prazo, ele não um chinês sem serene, mas o alimento pretendeque era muito afetado até o outro marketing. Esses sonhos de luz ekem de um alimento... Tumbo! Tudo bem! Chega de abacar a gente, sim. Só a gente não gostaria, não só vim. Estou nessa? Não vou ser muito mais gostosa! É que o meu filho não tente se divertir! Ele não vai dar uma espécieira! Ele vai dar uma espécieira! Por que estamos ficando muito mais vamos embora! Eu não sei que o filho não vai dar uma espécieira! O que você está aqui? Você está aqui? Você está aqui no meu caso. O que é que você está aqui? Você está aqui! Eu entendi, porque o meu pai já misturou. A정ha. 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 Bandeira. A Você não quer fazer isso? Quem falou 10 dólares na terra, eu não sei o que você está em casa? Eu já estou cansado de comer porque você está em casa? Não, não é o que você está em casa? Você não é fazer isso, bacon? Quem falou 10 dólares na terra, eu não sei o que você está em casa? Eu souangelista, mas como você viu a Mombasa. Eu conheço a Mombasa. Você não sabe que eu não sei. A gente não sabe que eu não sei. Eu não sei se preencher. Eu não sei se preencher a minha casa. E como vozes o margem de Deus? Ou seja, pelo menos um creio. É o que Deus nos conhece. Um evening, um dia a dia. Um beijo, levanto, antes de sair do margem. Um beijo que o meu pai era feia a universidade. Itu um? Bem-vindo para sempre, Um beijo no nosso amigo. Um beijo é esse que seria o filho, um beijo em casa. O que é que é isso? Não tem nada? Sim, eu não comiça. E você não tem nada. Como você troca a pena? Ah, eu vou gravar de tudo um pouco antes de tudo. Então, o meu filho o filho é que não esperava de ter semelho. Nesse, ai. É que é que isso, Luana? A mãe pensa que você não Abe quer falar. A mãe vira. Sim, sim. A mãe dizia que ela perdeu. É algo que eu não vou fazer. A gente se enriquece e se enriquece. A gente se enriquece e se enriquece. E a gente se enriquece. E a gente se enriquece. Il se enriquece. Ele te enriquece. O hotel. E a gente pende uma cidade. Barra, a gente não tem o dinheiro. A gente tem o dinheiro. Eu acho que é isso. Eu sou um homem e ele é um homem e o homem que a gente sente. eu não posso deixar o meu filho aqui. A minha mãe me envolveu and beijo, e a reu de uma mulher que eu escolho. A menina, ela nunca é uma mãe. Agora a gente quer que ela fique vivendo, que ela fica com uma mulher aqui. A mamãe, uma mulher que ele possa ficar se preocupando, ela existe uma mulher que foi numa mulher corrida. eles vão se voar e ir embora porque eu me estrae aí eu me estrae para me fazer isso a gente me deixe de me dar a gente me deixe de me dar a gente me deixe de me dar Eu vou seguir a mão Transcrição e Legendas Pedro Negri